Música Sistema Sinal Verde continua a cobertura das eleições 2016 E tivemos a informação que na noite deste sábado por volta de 10 horas Aqui neste posto de combustíveis na avenida Senador Alexandre Costa Uma Kombi Branca, um veículo já bem velho, quase que incendiava por completo O que acontece é que na hora do abastecimento Uma pequena fagulha provocou um princípio de incêndio Um princípio de um pequeno fogo neste veículo, nesta Kombi Mas que foi logo contido pelos frentistas usando extintores de incêndio A polícia militar também esteve no local dando apoio Nós procuramos agora o comando da polícia militar e o subcomando Em nome do coronel Rui e também do major Magalhães Que não puderam gravar a entrevista, mas nos informaram Que a situação foi logo contida com o apoio da polícia militar Repetindo, tratava-se de uma Kombi Branca, uma Kombi, um veículo já um tanto velho Que teria aí colaborado com essa fagulha que provocou esse início de incêndio Que foi logo resolvido, graças a Deus Sem feridos, sem nem problema, sem prejuízos materiais Sem pessoas feridas, apenas um pequeno princípio de incêndio Que foi logo contido como vocês acabaram de ver aí nas imagens TV Sinal Verde, Sistema Sinal Verde de Comunicação Na cobertura das eleições 2016, TV, Rádio, Portal Aliás, o Portal Sinal Verde Caxias.com vai estar com acompanhamento Com a transmissão ao vivo a partir do momento da apuração Após as 5 da tarde Você em casa vai poder acompanhar tudo, tudo Direto na apuração das eleições 2016 Com voto a voto ao vivo a partir das 5 da tarde Sinal Verde na cobertura das eleições 2016 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri